Sente na pele a língua do sol Sente lamber o sol Lambe com ela a língua do som Fala de um tempo bom Fala por nós a voz do tambor Voz que traz o meu amor Lambe com ela o som de bater Bate canela que eu quero ver As cachoeiras Céu onde está Olurum Toda beleza Agradecer ao chão Luz das estrelas Agradecer a Xangô O bem da vida Vem no bater do tambor Sente na pele a língua do sol Sente lamber o sol Sente lamber o sol Lambe com ela a língua do som Fala de um tempo bom Fala por nós a voz do tambor Voz que traz o meu amor Luz das estrelas Agradecer a Xangô O bem da vida Vem no bater do tambor Vem no bater do tambor Vem no bater hit Vem